Fala galera do YouTube, essa é a minha webinária E hoje galera, trouxe pra vocês o primeiro vídeo no canal de Wingshark Evolution Sim galera, e eu já comecei no todo baladão né ó Olha aí, aqui ó, velha branca, maco, martelo, tigre, branco, meu nome aqui é Megalodont Papai do Closteus, vou colocar moçadas, aquele taberno e a baleia, velha Sim galera, e olha o plantinho do cacuinho e gênero, muito né Sim galera, e então galera, eu vou começar fazendo o último processo de Wingshark Começando com a moça sem molho, galha branca Ó, eu tô com até o flote de choque, e eu vou mostrar um negócio pra vocês O mais barulho que tem, que isso daqui, ó O choque, o tiro, o de bomba, o de fogo E eu, isso daqui eu não sei do que é, mas eu sei que isso daqui pega os peixes e fica parado no lugar Tipo assim, então galera, então vamos lá começar o nosso padernosquinho aqui Peraí galera, deixa eu fazer um negócio Peraí galera, eu já estou aí aqui Ele nem voa, tá, o galha branca Porque ele É muito pequenininho, então ele não vai, tá voando, só vai Pular um pouquinho mais alto Eu também tenho um negocinho de ficar invisível, tá Tem um negocinho que sai tiro, que tá bem ali E também tem um negocinho de sairzinho, que tá flamucado Nossa, que vai ser um negócio da nossa Ó, isso daqui eu posso dar coelho até aqui, ó Mas parece que eu tenho um skate, olha galera Um skate que eu tenho que comprar Um skate que eu tenho aqui, ó Um skate que eu tenho aqui, ó Olha galera, eu nem lembro que eu já tenho os dinheiros Nossa galera, vocês viram que ele passa Nossa galera, vocês viram que eu nunca me lembro que eu tenho um chá Eu já tenho até um chá no 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 chá Dessa vez galera, eu vou incubar o paizão do Cleostros Olha o nível 1, nível 2 Pra galera, o Dolce tá louco hoje Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui, eu nunca cheguei com ele Só pro sinalizinho Ó galera, a gente chega causando Tá chegando quebrando tudo Agora é hora de ficar com o baleirista Vamos galera, vamos, vamos, vamos Galera, não sei se vocês perceberam que eu já tenho os três no mapinha Eu nem percebi isso daqui, ó, que aparece Gosto muito bom, né galera Esse daqui é onde tiveram o que eu mais gosto Tá com isso Será que ele come o bairro ninja, galera? Me come Ai meu Deus Já sabemos que ele come o submarino Então tá lá pra baixo Galera, vou formar o sauro E tá aqui, tem que ter um barulho ninja Bagulho de hoje, galera Isso é que eu tinha sentado ali não Eita cagada Acho que com a galera que tinha um bicho andando aqui na minha mão Cadê você, boca moçada? E aí E aí Como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso? É muito fácil. Olha... 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 Galera, eu peço pra vocês comentarem aí... Nos comentários... Pra qual time que vocês torcem, tá? No caso, eu sou meio bandeirinha e eu torço pra dois. Torço pro Santos e pro Corinthians. Então, aí vocês já podem comentar pra qual vocês torcem. Tô passando com a gente submarina, que o meu é feroz. Nossa, ó... Papais do Clostor passando com a gente submarina, galera. Olha... Eu não vou ver se ele volta. Ó... Nem tô jogando, galera. Ele tá indo sozinho. Deixa eu fazer isso, ó. Agora vai... Terminado. Tchau! Tchau! Subiu ali... Copter humano. Olha só de ouvintora. Ah... Necadonte. Nossa... Essa minha galera deu ser monstro pra agora, galera. Ô... Sou muito bom... Ué, galera? Eu sou muito mais. E já eu fui melhor de todos, copinhão. Galera, eu estou aqui no meio, eu não consigo com ele Eu não vou deixar aqui no meio Eu vou deixar aqui no meio Eu vou deixar aqui no meio Eu vou deixar aqui no meio Galera, eu não vou jogar contra vocês Que o estante vai ser o último que eu vou jogar Que vai ser o especial Mas o que eu gosto mais dos especiais É o que come bomba Galera, o próximo vídeo que eu vou jogar É de um char Que eu vou jogar com os especiais É esse daqui que eu quero jogar Galera Galera, vocês perceberam? É meio esquisito, né? Muito barulho cair do céu Viu, galera? O bicho caiu no céu Olha, que turbina Você não pode pressionar isso aí Se a gente pegar a bomba e clicar aqui Ele vai abrir a boca e vai soltar uma bomba Então vamos comer uma bomba Vamos procurar Mas tem que ser dessa bomba pequena, tá? Tipo essa Dessa daqui não, viu? Tem que ser essa Ó, que come Recarregamento já Já foi um recarregamento Aqui Tipo, essa sebominha Seu nosso recarregamento Dessa bazuca, né? Dessa submetralhadora Ó, quer ver? Deixa eu ler Descer Ó Soltei Explodi Soltei na testaruga Galera, a bomba Eu solto a bomba infinita Que da hora, galera Pegou uma bombinha E a bomba infinita É, não, não, galera Acabou Isso que é Eu acho que é Que é É porque Tome pegue o ouro Esse tubarão é daqui Então eu tenho que ficar aqui, né? Ficar de novo Já falta, galera Voltamos aqui, galera Eita Já tá aqui Uma bomba ali Não era pra ficar, não Ai, cacete Vocês viram, galera? O tubarão branco A buchiganga ali voando E era a mini, ele Olha só, galera Quando tá Agora a gente vai ficar Bom, mas infinitas Galera Galera, e pra quem tá falando Como é o que eu sei Esse negócio aí Se escolhe essas gemas aí Que vocês estão vendo ali É pelo Lucky Patcher, tá? Só instalar ela Lá na Google Vai ser bem fácil Então vamos continuar aqui Nossa, nossa O cara já tá ali Ficando desesperado, né? O tubarão voador Tá destruindo todo mundo O que é isso? Tá destruindo tudo Ótimo, ótimo, ótimo Ótimo, ótimo Ótimo, ótimo Ótimo, ótimo Ótimo, ótimo Agora, eu vou desistir os gatos do nosso segmentado, mas eu vou desistir o meu amigo, que eu barulho, que eu barulho. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu joinha. É muito importante. Fui!